E com a chegada do feriado de Páscoa, a expectativa é que muitos paulistanos deixem a capital nesta quinta-feira. E o repórter Luciano Penteado está ao vivo direto da Ponte das Bandeiras e traz mais detalhes da movimentação por lá. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. A previsão é que 4 milhões de veículos deixem a capital neste feriado de Páscoa rumo às cidades do interior e também do litoral do estado. Aliás, o trecho mais movimentado agora à noite é o sistema Anchieta Imigrantes, por onde devem passar neste feriado 260 mil carros rumo à Baixada Santista. O trecho mais complicado é justamente na Imigrantes, entre os quilômetros 36 e 44, na descida para o litoral. Já quem desce pela Anchieta não encontra trânsito complicado agora à noite. Nós estamos na Ponte das Bandeiras, sobre o Rio Tietê, aqui na margem. Nós vamos dar uma olhada como é que está o movimento nesse momento. Essa primeira imagem aí que o Márcio Arcângelo mostra para a gente é a pista da Marginal no sentido Castelo Branco. Trânsito carregado, mas até que fluindo para o motorista que vai, né, sentido Rodovia Presidente Dutra, Litoral Norte, Vale do Paraíba e também Sul de Minas Gerais. Já do outro lado da Marginal é o sentido de quem vai para as cidades do interior. O movimento também está intenso, um pouco menos intenso, e o motorista também não encontra dificuldades no sentido aí das cidades de Campinas, Sorocaba, de quem vai pegar também o sistema Anhanguera. Voltamos com você aí no estúdio, Laird. Obrigado, Luciano.